Eu trabalho na rádio da Universidade Federal de São Carlos, que é uma rádio FM, frequência modulada, que tem uma concessão de rádio educativa. E a gente, desde o início dos trabalhos lá, a gente está no ar há mais ou menos 3 anos. A gente tinha uma política, um projeto editorial de trabalhar com sócios livres. E a gente fez uma pesquisa grande aí, naquele tempo, mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos atrás, de quais ferramentas usar para realizar esse tipo de tarefa. E a gente chegou em várias ferramentas, vários softwares que a gente usa na emissora toda. A emissora toda só roda com sistemas openais Linux e com softwares de código aberto. E o softwares que a gente chegou, o principal, que é o grande diferencial da rádio, que não tinha ainda nenhuma pesquisa e nenhuma outra aplicação no Brasil, é esse que vocês estão vendo aí, um dos módulos dele, que é um sistema de automação de rádio chamado Rivendell, que é um software que começou o seu desenvolvimento nos Estados Unidos, e agora, por ele ser livre, ele está no mundo todo sendo desenvolvido. Então, é só apresentar um pouco para vocês o que eu vou estar falando. Eu vou estar apresentando esse sistema de automação livre, falando mais ou menos como ele funciona. Eu queria falar mais ou menos do nível dele também. Ele é um nível de capturação de usuário, para usuários, é de intermediário para avançado. Ele não é uma ferramenta simples, você coloca uma web rádio no ar em um dia, em 30 minutos, esse tipo de coisa. Ele é um sistema robusto mesmo, ele foi desenhado e desenvolvido para gerenciamento de rádios e redes de rádios, ou seja, ele consegue gerenciar não só uma emissora de rádio, mas, por exemplo, você tem uma rede, por exemplo, sei lá, uma bandeirante da Vila, que você tem AM, FM, Rádio Web, Rádio Trânsito, você consegue, através de um único banco de dados, gerenciar várias emissoras, ter várias saídas diferentes. Então, acho que é legal também. Às vezes, vocês estão esperando assim, nossa, vou aprender a fazer minha web rádio em 30 minutos, não é bem isso. Está falando sobre o sistema robusto mesmo, que foi desenhado e desenvolvido para gerenciar coisas robustas mesmo, não é um aplicativo simples assim. Apesar de quem tem o conhecimento e quiser aplicar na sua web rádio caseira, é só aprender, toda a informação está aí, todo o código dele está aí. Também não é nada de outro mundo, assim, também é bem tranquilo. Esse sistema, chamado Vivendel, como eu já falei, ele é dividido em vários módulos, sendo que esse módulo que vocês estão vendo aqui é o módulo chamado AirPlay, que seria o módulo do locutor, ou seja, que o locutor opera ali no estúdio da rádio. Então, você tem várias ferramentas. Por exemplo, dentro de uma rádio, você tem uma subdivisão de tarefas muito grande. Eu não sei quais de você aqui que já tem experiência com rádio, alguma coisa assim, mas dentro de uma rádio, você tem uma série de profissionais com as suas tarefas bem claramente subdivididas. Por exemplo, você tem as pessoas que trabalham com a programação musical, você tem as pessoas que trabalham com pesquisa musical, você tem as pessoas que trabalham com pesquisa de conteúdo, você tem jornalistas que produzem matérias, jornalíticos, obviamente. Você tem locutores que podem ou não ser programadores musicais, na maioria das rádios FM que vocês ouvem, eles não são programadores musicais, mas podem ser também. Você tem os produtores musicais, ou seja, as pessoas que produzem conteúdos, produzem vinhetas, produzem esportes, você tem operadores de áudio, as pessoas que operam, ou seja, você tem aí, falando de uma rádio FM tradicional aí, você vai ter lá, dependendo do tamanho da rádio, 20 a 30 pessoas trabalhando lá, e cada uma delas vai ter uma abordagem diferente com o sistema, com esse sistema de automação que é usado. Ou seja, uma delas vai usar um módulo para fazer a programação musical, a outra vai usar um módulo para fazer, para inserir os conteúdos jornalísticos, a outra vai usar ele para operar, que seria o locutor, e assim vai, né? Bom, então, eu queria basicamente falar um pouco dele em termos de estrutura mesmo, de código, queria falar também que, para perguntas técnicas aí, também estou aberto, apesar de eu não ser programador, minha formação é na área de comunicação, certo? Sou um usuário aí, intermediário avançado, principalmente de Linux, e de softwares de código aberto, de uma maneira geral, mas eu acho que eu posso ajudar bastante também, quem tiver as dúvidas aí. Bom, um pouco da estrutura dele, ele é programado em C++, ele usa a linguagem de configuração QT, da Trolltech, que eu acho que vários de vocês aí conhecem, pela interface KDE, que agora, inclusive, a Nokia comprou a Trolltech, e assim, o QT também, então, a linguagem gráfica de programação é o QT, o banco de dados dele, como eu falei para vocês, é uma coisa robusta, grande, então, ele precisa de um banco de dados para funcionar, ele usa o banco de dados MySQL, e ele usa, porque ele, na verdade, é operacionalizado em rede, logicamente, para dividir as tarefas, dentro do barragem, então, você consegue trabalhar ou com samba, ou com NFS, que está na rede de sua Linux, para fazer as trocas de arquivos, esse compartilhamento, para o locutor, por exemplo, acessar esse conteúdo, e o outro programador musical, inserir o conteúdo, então, essa troca de arquivos, logicamente, usa o protocolo, o sistema de arquivos, NFS, então, basicamente, em termos de estrutura, é isso, o software em QT, usa o banco de dados MySQL, usa NFS, no servidor, do sistema, para os clientes, conseguirem ler e escrever, tanto nesse banco de dados, quanto nessa partição física, eu queria, na verdade, dar uma mostrada, geral, para vocês, do sistema, esse módulo aqui, é, vou só tirar aqui, ficar mais bonitinho, com a gente, mais ou menos, com essa cara, que o locutor, vai estar trabalhando, com essa cara do software, que o locutor, vai estar trabalhando, lá no estúdio, aqui você tem, as próximas sete músicas, que vão ser executadas, certo, aqui a gente tem, a lista, do dia todo, que vai ser executada, ou seja, o jeito, que eu fiz, essa programação aqui, agora a gente está tocando, vocês viram, que a gente está tocando, as dez da manhã, aqui essa música, agora são dez e nove, mais ou menos, as duas da tarde, deixa eu ver, isso aqui, na verdade, a gente vai para cá, então aqui, a gente vai estar, nas dez horas, mais para frente, ali, a gente tem, uma divisão da programação, as quinze, as quatorze horas, ou seja, nesse campo aqui, desse módulo, a gente tem a lista, do dia todo, é mais ou menos, assim que funciona, em emissoras, você tem uma lista geral, de todas as músicas, todos os conteúdos, que vão ser executados, naquele dia, nessa parte aqui, a gente tem, as sete próximas, e a gente tem, uma coisa que é, bastante usada, principalmente, para os operadores, que estão lá no ar, e pelos locutores, que é um painel de vinheta, por exemplo, para eu soltar uma vinheta, para você, aumenta o som um pouquinho, para mim. Independência, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, um outro módulo, que é só de vinheta, igual, a gente está vendo aqui, essas, quantas que tem aqui, 25, a gente está vendo, um painel, com 25 vinheta aqui, A gente consegue carregar um outro módulo Que é só vinheta também Pra operar com dois monitores Você solta bastante vinheta aí se você quiser Então basicamente isso Ele ainda, através de um módulo só Através de um módulo só Ele consegue executar Mais duas programações distintas Esse tipo de caso que eu falei pra vocês Quando você tem É um sistema robusto mesmo Pra vocês entenderem Quando você tem, por exemplo, uma FM Uma FM, uma M E uma rádio só de notícia Você consegue só com esse módulo aqui Tocar a programação de três Saídas distintas Ou seja, aqui eu consigo carregar outra lista E tocar em paralelo Aí o que acontece, eu configuro Essas saídas Pra diferentes lugares da minha mesa de som Ou seja, aqui eu tô usando Uma placa de som, que ela tem quatro saídas Eu poderia, essas vinheta Eu vou jogar pro outro canal da minha mesa de som Que eu consigo ter um controle separado Do volume das coisas O volume da vinheta Então eu posso abaixar o som Soltar uma vinheta Eu tenho um controle Bem independente das coisas aí Vou fazer uma pausa Pra pedir pra falar que Eu tô falando bem rápido Eu acho que a maioria de vocês Não deve ter claro essa coisa de rádio Funcionamento Eu queria que vocês perguntassem No meio aí Quem tiver dúvida Levanta a mão Que a gente já vai Sanando as dúvidas na hora Pra gente ir continuando Que eu sei que esse espaço Ele tá mais voltado pra pessoa Que tá falando de programação Então vocês vão me interrompendo Que eu vou parando Eu já vou passando O que precisa pra gente continuar legal Uma outra coisa Eu também tô falando Muitos termos de áudio Aqui, né Porque praticamente A minha formação é de áudio Ou seja, eu sei muito mais De áudio, de som Do que de programação Então também Quando vocês entenderem Tá, pô Esse tema aí Que que é isso Saída Canal Vai me interrompendo Que a gente vai Vai parando também E compartilhando Vamos continuar aqui Então a gente tá lá no módulo No RDA Play Então o que a gente tem Praticamente Basicamente A lista de som E um painel de vinheta Certo Aqui você tem alguns Alguns botões Pra você mover Uma música Pra cima Pra baixo Copiar Deletar Várias outras coisas A gente tem aqui Na verdade Uma série de painéis Desses disponível Por exemplo Como é que a gente Trabalha Na rádio Falei pra vocês Retomando que eu trabalho Na rádio da UPSCAR Na Universidade Federal De São Carlos Lá a gente tem Diversos programadores Certo A gente tem vários Programadores Que são colaboradores Da rádio Então Cada um deles Tem um usuário No sistema Então a gente tem O usuário Luiz Que é um professor Lá da UPSCAR A gente tem o usuário Aldo Tem o usuário ParacatuZoom Que é o nome De um programa Então cada usuário Ele configura Os seus próprios Painéis de vinhetas Aqui Certo Então quando ele vai Fazer o programa dele Ele já rapidinho Ele loga Com o usuário dele E ele já tem O painel dele Com todas as vinhetas Necessárias aqui Ele não tem que ficar Carregando Tudo Cada semana Que ele vai lá Fazer um programa Certo Então ele carrega Ele já tem aqui A vinheta de abertura Do programa dele Ele já tem O background Que é isso que eu falei Pra vocês Que é aquela música De fundo Que fica rolando Enquanto a pessoa Tá falando Igual tá rolando Aqui por exemplo Eu tô falando Tá rolando Esses sonzinhos De fundo Então é mais uma Personalização aí Do sistema Você consegue ter Diversos desses painéis Aqui Certo E aí configurar Para os seus sons Que você vai tocar Falar um pouco De termos Assim Bem radiofônicos Mesmo Esse painel Que solta a vinheta Assim Em termos radiofônicos O pessoal chama muito Ele de cartucheira Então se vocês ouvirem Por aí O programa O pessoal Cartucheira Cartucheira Seria Uma analogia Algo que é O que esse painel faz Que ele sai disparando som Por exemplo Eu vou soltar aqui Uma coisa legal É que ele mixa as músicas Por exemplo Eu acho que Se vocês usam O programa Os tocadores Que vocês usam Tomara que vocês usam Aí Algaço Os ritmo inbox Mas alguns de vocês Também vão usar Windows Media Play Você toca uma música Quando você vai tocar outra O que ele faz Ele para de tocar A anterior Certo O sistema Que ele nos permite Fazer mixagens Ou seja O que é mixagem Você joga uma Em cima da outra Certo Se eu soltar essa música Aqui Ela tá tocando Aumenta um pouquinho Para mim Por favor Rádio Fiscar 95,3 Escute Eu consigo jogar outra coisa Em cima Ainda outra Outra Certo Ele consegue fazer Então Ele tem essa capacidade De fazer O que a gente chama De overlay Mixagem Vários termos Para isso Que ou seja Você toca um áudio Em cima do outro Então mais ou menos Essa é a cara Do IRD AirPlay Um dos módulos Desse sistema Alguém tem alguma dúvida Eu vou passar de módulo Que a ideia é que Eu vou falar O ano passado Eu fiz essa apresentação Que eu falei bastante Desse sistema A proposta A proposta para esse ano Era eu falar desse sistema Um pouco E também falar da tradução dele Que eu e algumas pessoas Lá da Rádio Fiscar A gente realizou A tradução do sistema todo Então na verdade Eu vou abordar rapidamente Cada módulo Então na verdade Esse está quase acabando Se vocês tiverem alguma dúvida Eu já me interrompo Que eu posso falar um pouco dele E vou passar para o próximo Depois ainda falar um pouco Da tradução dele Como foi o processo O que falta Para chamar vocês também Para dentro dessa comunidade Alguma dúvida Alguma Clarificar alguma coisa Algo Valeu Qual é o seu nome? Vinícius perguntou aqui Se ele faz Uma geração de lista Aleatória Esse módulo Na verdade Ele é só o que toca Eu vou chegar no módulo Que a gente vai falar De como fazer listas Eu já te explico Mas já respondendo Ele Se você quiser Você configura ele Para fazer uma lista Bem aleatória Mas na verdade Ele te permite Fazer listas Muito personalizadas Automaticamente Que é o que as rádios Fazem por aí Ela tem uma lista Que na verdade Se a rádio não tem Tantos funcionários Tantos programadores Que é uma coisa Que dá muito trabalho Você fazer uma lista manual Uma atrás da outra música Então na verdade Esse sistema Não só esse Mas os outros Milhares de proprietários Que tem por aí E o caramba Eles Trabalham com uma geração De lista A partir de regras Certo Então você dá uma série De regras pro sistema Cadastra uma série De músicas Uma série de materiais Com essas regras E a partir disso Você gera a sua programação Certo Então Se você quiser fazer Essa abordagem simples De pegar um monte de música E falar Faz aleatório Você consegue também Você vai construir Essa grade de programação Aí Rapidinho Em uma hora Agora você consegue fazer Uma geração As listas Altamente Personalizadas Ou seja Depois eu vou mostrar Mais exemplos Quando a gente chegar Nesse módulo Você consegue fazer Uma lista Com precisões Muito boas Estilos De velocidade Das músicas De duração De voz Se a voz é feminina Masculina Imagina essas regras Que os programadores Musicais usam Isso Exatamente Você tem que dar Pro sistema Essas informações Que depois ele Ele te devolver É aquilo Que eu tava falando No começo Que se você quiser Ele trabalha Ele trabalha De uma forma simples Se você montar Uma web rádio Da noite pro dia Mas não é o foco Principal dele Só Clarificar Ainda Ainda Só local Certo Ainda Só local A gente tem aí Algumas Alguns esboços De projetos Que estão querendo Juntar ele Com por exemplo O CMS Wordpress Dripal A gente tem alguns Esboços De projetos Ou seja As pessoas já estão Visualizando isso Mas ainda Esse sistema A gente consegue Fazer ele só local Certo Uma estrutura física Única Eu falei que ele é Separado por vários Módulos Esse módulo aqui É o do AR Por exemplo Alguns módulos Rodam em Windows Mas outros Só rodam em Linux Certo Então por exemplo O módulo do AR Esse que executa Todo o protocolo De áudio De desenvolvimento Da linguagem de programação É tudo em cima De Linux Certo Principalmente Do driver Alça E do jack Então Para executar Áudio Você precisa de Linux O servidor Você pode fazer Na verdade Eu nem sei se o servidor Windows Segura NFS Mas se ele segurar Daí faria Ou seja Ele tem alguns Módulos que rodam Em Windows Mas o bruto dele O grosso Principalmente o AR Que é o mais importante Em termos de estabilidade Desse desenvolvimento Dos protocolos de áudio Ele é Basado em Linux E o código dele É aberto inteiramente De pele Com certeza Exatamente sobre isso Que eu estou falando Da gente instalar Fazer instalações Robustas de rádio Por exemplo Lá na rádio que eu trabalho A gente tem Esse sistema rodando Com 14 clientes Ou seja A gente tem 14 clientes Que podem Na hora que quiser Fazer programação Inserir música E fazer o que mais precisar Certo? Mais alguma dúvida? Certo Vamos passar de módulo Então galera Vamos deixar Esse módulo minimizado Tocando aí O fundo Vamos deixar ele tocando de fundo Vamos deixar rolando De móveis coloniais de Acaju Essa grande banda de Brasília De fundo A gente vai falando Dos outros módulos Certo? É... Um pouco do... Da estrutura de áudio dele Certo? Eu falei pra vocês... Falei pra vocês É... Que o... O core dele Né? A base dele de áudio É... Foi desenhada pra... Pra Linux Né? É... Ele pode... Ele funciona na verdade Com alça Ou com outras placas Mais avançadas de áudio Que por exemplo Rádios específicos Que fazem... É... Em cores De áudio Assim De algumas marcas Mas o protocolo Que eu acho que é mais usado Nele por aí É... É com o Jack Né? Eu não sei Quem de vocês aí Conhece o Jack Essa ferramenta mágica Aí que permite Roteamento de stream Entre softwares E tal Então por exemplo Aqui Eu configurei Nosso sistema Pra ele trabalhar com o Jack Aqui A gente tem É... Uma série de portas Do Vivendel Certo? Ou seja Aqui eu procurei Oito play-outs distintos Ou seja Que eu falei pra vocês Naquela hora lá Que eu posso ter A lista saindo por um canal O canal de vinheta Saindo por outro Aqui eu tô com oito portas Eu poderia fazer Oito saídas Independentes Desse... Desse meu... Desse meu sistema Tá? Então isso é muito legal E daí você faz O roteamento Pra onde você quiser Né? Se você... Por exemplo Lá a gente opera Com uma placa de som Que tem mais saídas Então a gente joga O canal da vinheta Pra um canal É... As vinhetas Ele é aquele painel Pra um canal da mesa A lista de som Pra outras Isso tudo Usando o jack Né? Então como a estrutura De som dele É mais ou menos isso É... Vamos falar de um outro Módulo aí Que eu acho que o segundo Módulo é o mais... Mais usado dele aí Se não mais Seria o... Socrates e Platão Rdlistas Certo? É... Na verdade o nome Que a gente usa dele aí É o... Rdlogedit O nome em inglês É... Alguns clientes Alguns módulos Aqui já estão Em português Que é isso que eu falei Pra vocês agora a pouco Vou chegar mais no final Pra falar da tradução No sistema Mas eu já fiz essa tradução É... Já está traduzido Na verdade Então aqui a gente está vendo O nome em português Né? Que eu acabei de... Talvez a pesquisa Estar chegando Seria o Rdlistas Que o que o Rdlistas faz Ele... É... Constrói as listas De forma manual Certo? Ou visualiza listas Que você... É... Construiu De forma automática Tá? Então por exemplo Eu vou abrir essa lista Que a gente está tocando Ali no Módulo do Arco Lista 9 de 12 Que é uma lista Que eu criei Ali em dezembro Então aqui eu tenho Uma visão Inteira da lista E eu consigo Manipular ela De várias formas Certo? Eu consigo por exemplo Ver a duração dela Tá? É... Então aqui por exemplo Eu estou vendo a duração dela Cada vez que ele vê Um cartão inválido Ele está dando fim Deixa eu pagar Essas cartas aqui Cadê o Salvador Que nunca aparece Estou aqui Ele está me falando Que eu tenho 23 horas e 30 minutos De música E aí vamos descendo 23 horas e 15 23 horas e 12 Então com esse módulo Você consegue ver A duração Que a sua lista está Ou seja Você vai fazer uma lista Lá das 9 Às 10 Para ela rodar Automaticamente Lá no arco Você quer que ela comece As 9 em ponto E termine as 10 em ponto Ou seja Por esse modo Você consegue ver A duração das listas Você consegue habilitar Aquela lista Para ela ir num dia Certo Ou seja Se alguém carregar Essa lista No outro dia Que você proibiu Aqui Ela não vai ser executada Você consegue Aqui Dar o nome Para ela Logicamente Fazer ela Se auto-inspirar Ser auto-deletada No sistema Você consegue Tocar os arquivos Aqui O meu botão Não está disponível Porque eu não configurei A saída Eu não vou falar Para vocês A saída Você consegue Configurar Cada módulo Uma saída independente Esse aqui Eu não configurei ainda Por isso o player Não está habilitado Mas eu consigo Também tocar Logicamente Para você ouvir A lista Que você está fazendo Aqui a gente consegue Copiar blocos Ou seja Você quer copiar Um pedaço De uma lista E copiar em outra Certo Aqui é onde você manipula Essas listas De maneira manual Ou visualiza elas Essa lista Que você já gerou Já programou Uma coisa legal Também Desse módulo Você consegue Inserir Os metadados Ou seja Um marcador O que é um marcador? É um Alguma coisa Um texto Que fica Lá nessa lista Por exemplo Vamos botar aqui Eu girei Essa parte De texto Para mostrar Para o programador Para o cara Que está executando Então isso aqui Vai sair Lá naquele Meu módulo do ar Bom Campus Party Então o cara Sabe que essa hora É do Campus Party Por exemplo Você pode botar notas Para o locutor Atenção Agora esse é Um bloco De três músicas Atenção Agora é o break Você pode deixar Algumas Algumas indicações Logicamente você não consegue Deixar um texto Extenso aqui Por exemplo Um texto Uma resenha Alguma matéria Algum texto jornalístico Você não consegue É mais um espaço Para você dar indicações Do que está acontecendo Do que vai acontecer Você consegue Inserir Daí Faixa de voz É uma coisa Um pouquinho mais complexa Mais pra frente Posso falar pra vocês Corrente de lista Que é Você deixa uma lista A indicação Para ele chamar A próxima lista Ou seja O básico O básico Do dia a dia A gente tem A corrente de lista Para chamar A lista do dia seguinte Certo Então por exemplo Aqui Essa é minha lista Do dia todo Aqui no final Eu não tenho essa corrente Eu teria que colocar ela Chamar a lista do dia Próximo dia Então se ele está Lá no modo automático Tocando Acabou lá Deu meia noite Ele vai chamar a lista Do outro dia E já vai tocando A bola pra frente Certo Voltando rapidinho Nesse modo É mais ou menos Isso dele Você consegue fazer Alguns relatórios Aqui Ou seja Pegar essa lista Aqui Enviar ela Pro ecard Pra arrecadar Tomara que ninguém Use isso Pra mandar pro ecard Mas é uma das formas Você quer mostrar Pro outro cara Que tá Por exemplo Você tem uma sessão De rádio E tem uma repetidora Você quer Passar lá Pra sua repetidora O que vai tocar Daqui a duas semanas Daqui a uma semana Se você já tem a lista Você passa pra ela Você quer fazer Você quer disponibilizar No seu site Uma lista inteira Do que tocou ontem Você usa esse relatório E uma série De outras coisas Basicamente Rapidinho Esse é o módulo Que a gente constrói Listas Da programação Manualmente Ou visualiza as listas Que eu estou visualizando Essa que eu construí Certo Então beleza Vamos lá A gente tem pouco tempo Aqui Vamos passar de módulo Vamos pro módulo V1 Muito importante também É o RD Library Que daí Na minha tradução Acabei traduzindo Pra RD Biblio Seria de biblioteca Logicamente Na verdade Acho que o módulo Esse é o módulo mais usado Na verdade Do Vivendell Então o que tem aqui Aqui você insere Quando você insere As músicas do sistema Isso é uma coisa muito importante O Vivendell As músicas Pra elas serem executadas Elas precisam estar inseridas No sistema Por essa robustez Dele Disso que eu falei pra vocês Você não consegue Simplesmente pegar Uma lista M3U Que você fez No seu audáceos E sair executando Você não consegue Fazer esse tipo de coisa Ela é uma ferramenta Que pra você usar ela Você tem que ingerir Esse material Pra dentro do sistema Daí pra tocar Certo? Todo o material Que você Jogou pra dentro do sistema Você consegue acessar ele Por esse módulo da biblioteca Então por exemplo Eu fiz alguns grupos aqui Eu fiz um grupo Os vinhetas Que é aqui onde eu botei As vinhetas Na minha emissora Eu tenho um grupo aqui Músicas Que é onde estão Minhas músicas Certo? Eu tenho um grupo aqui Chamadas Na verdade eu tenho uma aqui Que é chamada Que a gente fala em rádio Como se fosse Um comercial Que por exemplo A gente usa lá na rádio Que a gente não Veicula comerciais Uma chamada de um evento Uma chamada De um programa E assim Vai Ou seja Você consegue separar Primeiramente por grupos Dentro da sua biblioteca Os materiais E por códigos O que são os códigos? É aquilo que a gente Tava falando Pra você Gerar listas Você Precisa dar códigos Pra essas músicas Pra esse material Certo? Então legal Então Aqui Esse meu banco de dados Ele tá extremamente simples É um banco de dados Que eu acabei fazendo Um dia Eu só tenho um código Que é o código diário Que na verdade Todas as minhas músicas Que eu tenho no sistema Elas tão com esse código diário Ou seja Uma música que vai diariamente pro ar Tá? Então vamos lá É Então eu tenho essa música aqui Legal notar também Que várias dessas músicas aqui São músicas gravadas lá Nos estudos da rádio A gente tem um trabalho forte Com bandas independentes É Não só independente né Mas basicamente Com bandas independentes De botar eles dentro do estúdio E fazer som ao vivo Fazer uma gravação bacana disso A gente já lançou um CD Chamado Transmissões Independentes É Tá lançando a segunda edição dele agora É legal também falar né Que todas essas músicas Que estão aqui Praticamente são versões exclusivas lá É Que a gente gravou lá dentro da rádio né Então por exemplo A gente tem uma música aqui É De uma banda instrumental Aqui de São Paulo Muito legal Chamada A gente tem uma banda de chimpanzé clube trio Quem não ouviu falar aí Vai atrás Pega na internet Que é bem massa Eu sou dos caras Então vai lá Eu vou editar essa música Certo Então eu abri O que eu chamei de cartão O cartão da música Tá O que que é o cartão? Na verdade ele não se refere a uma música Ele se refere a um conteúdo sonoro Tá Então Aí não há vários né Por que vários? Um cartão Ele por exemplo Pode ser Não necessariamente uma música Ele pode ser uma vinheta Vocês viram ali Ele pode ser Informativo Pode ser várias coisas Então aqui você consegue Você tem algumas Informações do seu cartão Por exemplo O número dele Que é o número que tá lá no banco de dados O grupo que ele pertence O título O artista O álbum O editor A agência Ano O uso genérico Que é onde você insere metadados Aí que você Quer Pra depois fazer uma busca no seu sistema E essa parte aqui Que é a mais importante Onde você tem os conteúdos Do seu cartão Ou seja Um cartão pode ter mais do que um conteúdo Tá Na grande maioria dos casos Principalmente em músicas Um cartão tem um conteúdo só Que é esse caso aqui A gente tem o cartão Gatunos da noite Que tem um conteúdo Gatunos da noite A gente tem Por exemplo Qual é o caso Que a gente tem vários conteúdos Dentro de um cartão No caso de Elementos que você quer fazer Rotatividade nele Ou seja Eu tenho um informativo Eu tenho um informativo lá De buscar que ele vai no ar Toda hora cheio Ou seja Ele vai às 14 horas Às 15 Às 16 Às 17 Eu não quero na minha lista Ficar colocando o material Ou um A cada uma hora Eu vou lá manualmente Coloco o que vai no ar Então o que eu faço? Eu insiro vários conteúdos Dentro de um cartão Coloco regras nele Por exemplo Você não pode ser veiculado Às 14 Você só pode ser veiculado Às 15 O outro conteúdo Eu falo que ele pode ser veiculado Às 16 E aí Eu programo na minha lista Só um cartão Ou seja Sempre vai tocar aquele cartão O conteúdo que estiver habilitado Para ir para o ar Vai para o ar É uma coisa que a gente usa muito Com programas especiais Lá na rádio Por exemplo A gente tem o programa Independence on Art Do nosso amigo jovem Que está aí no fundo Ele realiza um programa especial Lá na rádio Que na verdade é ao vivo O programa dele Mas eles têm uma reprise Desse programa No final de semana Eles fazem o programa ao vivo Lá na segunda-feira Das 10h à meia-noite E a gente tem uma reprise No sábado Das 15h às 17h O que a gente faz? Eu insiro o conteúdo Que foi ao vivo No cartão Que é um cartão Chamado Independence on Art E esse cartão Sempre vai no ar Ao sábado Às 15h Ou seja Eu não preciso Toda semana Ir lá na minha lista Do sábado E falar Toque Independence on Art Número 127 Que é o certo Eu sempre veiculo O cartão Independence on Art E aí dentro Eu altero esses conteúdos aqui Pra falar pra ele Qual o conteúdo certo Vai ao ar Então isso é muito legal Por essa facilidade Isso é uma coisa muito útil Isso é uma coisa muito difícil De abstrair Principalmente vocês que estão Vendo isso pela primeira vez Foi uma luta A gente Entendia realmente Como funcionava Nossa Mas por que você pode ter Vários sons Dentro de um negócio Que você vai tocar A gente não conseguia sacar No começo Como eu falei pra vocês A gente foi a primeira rádio A usar esse sistema No Brasil E tal E também a gente não tinha Uma prévia experiência Com o rádio Quando a gente implantou A emissora lá Então todo mundo Que estava trabalhando Era o pessoal Que estava sangue novo Em rádio E tal Então a gente foi Meio que Desperavando ele mesmo Então acho Super legal também Passar as dificuldades Tudo que a gente passou As dificuldades E os consequentes aprendizados Então aqui Por exemplo Você consegue manipular De várias formas Esse conteúdo Certo Por exemplo Esse conteúdo aqui Eu consigo editar Os marcadores dele Tá O que são esses marcadores Vou parar o meu ar aqui Então eu consigo falar Pra esse conteúdo aqui Onde ele começa a tocar Quando ele foi veiculado Então por exemplo Isso é uma música ao vivo Que tem palmas no começo Eu não quero veicular as palmas Eu venho aqui E falo pro início dele Ser mais ou menos aqui Então eu toco aqui Ele já vai tocar Pra mim do início ali Pra mim saber De onde que ele está sendo executado Então tá bom Salvei o meu início aqui Você consegue falar Pro locutor Onde ele começa a falar Ou seja Onde geralmente Lógico que não é uma regra Mas geralmente Onde a música não tem voz Ou seja No final da música A música acabou A parte de voz O locutor se ele quiser Ele já pode entrar E usar aquele fim Como um PG Como uma música de fundo Então você consegue A partir daqui também Fazer marcas Que o locutor vai ver Naquele módulo do ar ali Onde ele pode falar Ou seja Tem um contador ali no ar Esse contador aqui Tem um contador aqui Se ele tocar aquele conteúdo ali Vai contar assim A partir do momento Que ele pode entrar 15, 14, 13 Deu zero Ele sabe que a música Já acabou A parte vocal da música Ele pode entrar falando em cima Certo? Ou seja Aqui você consegue Dar uma série de informações Pra ele Aqui você consegue Fazer fade Quem sabe o que é fade? É aquele começo Ou fim Devagarzinho da música Que você aumenta o volume Você consegue botar O tempo O local de sobre Ou seja O local que vai fazer Aquilo que eu chamei Pra vocês de mixagem Que vai fazer A transição De uma música pra outra Tocando as duas Certo? Então por exemplo Se eu botar esse ponto aqui De mixagem aqui Que eu chamei de sobre Quando chegar aqui Esse conteúdo O meu próximo conteúdo Da lista Vai começar a ser executado Então rapidinho A gente tá com o nosso tempo Acabando aí Vou passar de módulo Tem uma dúvida Eu não vi nisso Ele vai aparecer Quer ver? Eu vou salvar essa música E carregar lá Pra você ver Tá vendo? Que ele botou Esse pedacinho aqui Ou seja O louco deus já sabe Que nesse pedacinho aqui Não tem voz na música Tá? Aquela máquina que eu fiz E eu vou chegar Mais pra frente aqui Ele vai contar Até esse momento Ou seja Vai ter um contador Não do jeito que tem um contador Que conta quando tá acabando A música Ele tem um counter Também um contador Que conta o trecho Das marcações Tá? Isso é bem legal Extremamente útil assim Então Vamos passar de módulo Rapidinho A gente tem 10 minutos Queria ainda no final Falar um pouquinho Da produção Se tiver interesse Passar alguns links Pra vocês Vou falar do último módulo Rapidinho aí Que seria O nosso módulo Inclusive Ele aqui no processo De tradução Encontrei um probleminha Apesar de ele estar traduzido Ainda não consegui fazer A tradução vir à tona Só com esse módulo Ainda que não conseguiu Inclusive Quem aí Vários de vocês aí Deve ter algumas habilidades Melhores com programação E com softwares aí Vou passar alguns links Depois aí Vocês poderiam também Me ajudar com isso aí Então Esse módulo aqui É o módulo Que eu chamei Na minha tradução De RD Gerente Que é o RD Log Manager Que é o gerenciador de listas Que ele chama aqui Ou seja Aqui É onde você Cria A sua grade de programação Através Desses códigos Dessas regras E de tudo Ou seja Aqui está Não seria o pulo do gato Mas seria o cérebro De como ele cria Essas listas automáticas A não ser que você Queira fazer uma rádio Que você cria Todas as suas listas Músicas por músicas Você vai ter que aprender A mexer nisso aqui Para você ter As suas listas criadas E personalizadas E etc Ou seja A gente tem então Primeira coisa Eventos Eventos são Pedaços São eventos Que entram no ar Certo? Então por exemplo É que eu tenho um evento diário Que é Aquilo lá Que eu botei um código diário Em várias das minhas músicas E criei um evento diário Ou seja Aqui eu estou falando Para nesse evento Ele pegar Do meu grupo músicas Algo Que tenha um código diário Ou seja Na hora que eu criar Minha programação E falar para ele tocar Esse evento Ele vai escolher Do grupo músicas Algo que tenha Que ter esse código diário E que tenha Uma separação de título De 100 vezes Ou seja Essa música Vai ser Sorteada Só depois de 100 vezes Que ela foi sorteada Certo? Tem outro lugar ainda Que você Dá mais regras Para essa geração de lista Mas eu vou passar bem rapidinho Que o nosso tempo Está acabando aqui Então Esses são os eventos Então você pode ter Vários tipos de eventos Certo? Você pode ter um evento Que tem várias coisas aqui Entendeu? Um evento Não precisa conter Um cartão Só Um cartão Você pode ter um evento Que puxa Três cartões Quatro Você pode ter um evento Que puxa um programa inteiro Composto por vários cartões Ou seja É difícil de vocês entenderem Falando assim rapidinho Por isso que eu queria mais mostrar Mesmo e dar uma tiçada aí Para a gente Continuar depois Online Quem sabe Aí no Campus Party também Então Esses são os eventos Que compõem Nossa graça de programação Daí A partir dos eventos Você cria Relógios Clocks Ou seja Na rádio lá A gente tem Esses clocks Esses relógios A gente tem uma infinidade deles A gente tem Sei lá Uns 30 diferentes Aqui A gente tem um só Ou seja É um clock Aquela minha lista lá Que eu criei Ela está só baseada Nesse modelo aqui Qual que é o modelo? Música Com aquele código diário Música 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 Um informativo Música 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 Informativo Música Música Informativo Certo Você constrói esse relógio aqui Da forma que você quiser Se quiser A sua rádio tem Duas músicas Uma vinheta Um spot informativo Uma Entrada ao vivo Do satélite Porque ela é uma repetidora Seja Ou seja Esses relógios aqui E você vai construindo De acordo com a sua demanda Nesse caso aqui Nesse banco de dados Que eu criei Bem rapidamente A gente está com um tipo de relógio Ou seja Aquela grade da minha programação Lá vai estar praticamente plana Praticamente a mesma estrutura Música 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 Informativo Pode ver Se vocês olharem aqui Eu tenho isso Tá vendo Ó Música 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 Informativo Tá vendo que os informativos Estão Até vermelhos Porque eles não Existem Eu não Criei conteúdos Para eles Certo É uma grade de exemplo Tá Certo Nessa criação aqui Que você dá algumas regras Também Para ele criar as listas Ou seja Você tem vários códigos Se você fala Tal código Não pode ser Sorteado Antes de outro código Por exemplo Você quer que Uma determinada hora Da sua programação Só fique música lenta Então você vai falar Toque três Músicas lentas Então não veicule Uma rápida Depois de uma lenta Certo E aí que você vai trabalhando Com essas informações Rapidinho Vamos passar Dessa função E vamos para Função da grade Ou seja Essa grade aqui Você compõe ela Com seus relógios Tá Então você cria Diversos relógios ali E aqui você vai falar Bom O meu relógio Da terça-feira Meia-noite É o relógio Tal Ou seja Por exemplo Lá na rádio Fiscal Terça-feira meia-noite A gente veicula Um programa Produzido aqui Em São Paulo De música independente Chamado Loaded Que é bem interessante Então eles produzem aqui E mandam para a gente A gente pega eles Faz o download E veicula Eu tenho um relógio Que o relógio O programa é dividido Em três partes Então eu tenho um relógio Que o relógio tem os eventos Loaded parte 1 Daí vinhetas Loaded parte 2 Ou seja Eu tenho um relógio Específico Para a minha terça-feira Meia-noite Aqui do jeito que está aqui A gente teria Uma grade plana Que é isso aí Que eu falei para vocês Tudo com o mesmo relógio Que não faz muito sentido Lógico Porque esse banco de dados Eu criei ele rapidamente E por fim A gente tem A função aqui Que realmente Gera essas listas Que ela produz as listas Através de todas Essas regras Que você fez aqui Você cria os eventos Coloca ele nos relógios Coloca esses relógios Na sua grade Da semana toda E aí você Cria uma nova lista A partir dessa função aqui Basicamente é isso A gente tem 5 minutos ainda Para acabar aí Queria falar um pouco Do processo de tradução Do sistema Que a gente lá Da Rádio Fiscar Tomou a frente Para fazer Eu fiz grande parte Dessas linhas de tradução Queria só falar rapidinho Como que foi ela Que ferramentas que eu usei Rapidinho Vou carregar o arquivo aqui Então eu acho legal Falar o porquê da tradução Acho que para vários de vocês Aqui é muito novo Tudo isso que eu falei aqui De sistema de automação Eu estou falando aí De um trabalho Que a gente demorou Para entender como funcionava E para executar Lá na Rádio Fiscar Mais ou menos uns 6 meses Eu estou falando para vocês Aqui em meia hora Então é uma coisa Bem rápida Então a gente chegou Então a gente chegou Nessa parte da tradução Que na verdade Era para ser o foco principal Dessa fala aqui Não fiz Eu quis falar um pouco Do sistema antes Para vocês saberem Um pouco também Então por que a gente Resolveu traduzir ele É uma coisa lógica É muito mais fácil A gente aumentar o número De usuários De um sistema De um software Se a gente ter ele Na língua Do país Então a gente Tinha uma demanda Forte Para incentivar Esse uso no Brasil Desse sistema Ele é usado Em algumas web rádios Tem algumas outras Rádios FM Que estão implementando A gente tem Uma procura bem forte De interesse dele E sempre tem essa coisa Pô, mas aí Tem ele em português Não tem Então a gente já Faz esse trabalho Faz um tempo E a gente Resolveu Então partir Para a tradução dele Fizemos Terminando Processo mais ou menos De julho Até dezembro Do ano passado E um dos outros Uma razão forte Também para a gente fazer Esse uso Que eu escrevi longo aqui Mas seria mais ou menos De três anos Lá na rádio Então a gente começa A ter Por parte das pessoas Que trabalham Um vício Entre aspas Não maléfico Não necessariamente Mas um vício Dos termos Por exemplo Eu falei o tempo todo Para vocês aqui A palavra listas A gente nunca usou Na rádio O termo lista A gente sempre usou Log Que é como ele Usa lá em inglês Então faz muito mais sentido A gente já começar A trabalhar com esse sistema Com os termos em português Então por exemplo Lista Eu chamei ali O outro cara De cartão Que em inglês É cart Então bom E que os proprietários E que os proprietários Custam tão caro Acreditem Custa muito caro Os sócios proprietários Para realizar Esse tipo de tarefa A licença é cara Mas como suporte É muito caro Tudo assim É uma grana preta Então a gente também Tinha essa obrigação De devolver Isso Para essa comunidade Em torno Para a sociedade De maneira geral Ainda mais por a gente Tratar de uma universidade Pública A Universidade Federal De São Carlos Que chegou daí Depois Uma forte Também Uma crescente Internacionalização dele A gente tem já A tradução em alemão Dele já faz De uns dois anos Que o pessoal Já está usando Em alemão A gente tem Algumas outras coisas Em algumas outras Línguas orientais Alguma coisa E aí A tradução do espanhol Também que já tinha Alguns passos Acabou de sair Completa Mais ou menos Junto com a Em português Então foi uma coisa Que também levou a gente Alavancar Vamos aí Legal pra caramba E também A partir de outras coisas Que a gente vem fazendo Lá Nesse incentivo Nesse retorno Do uso Desse sistema Que é uma criação Da lista Vivendo.br Vou passar o link Rapidinho pra vocês Aqui Pra quem quiser participar Até uns 3, 4 meses A gente só tinha Essa lista Em inglês Agora a gente está Com a lista em português Trocando informação O wiki Que foi uma iniciativa Nossa também De começar uma tradução Ao pé da letra Do que era Do wiki inglês E daí E também fazendo Algumas partes Que é mais Voltada pro Pro uso em português Mesmo Ou seja Não é mais uma tradução Ao pé da letra Daquele wiki Já tem algumas Outras diferencialções Algumas coisas E outras atividades De formação Que a gente tem Fazendo aí Com ele Que são oficinas No caso A gente está dando Uma oficina Aqui também Eu e algumas Outras pessoas O jovem Que está ali atrás O Irapital Também A gente vai estar Dando uma oficina Na área de música Inclusive Todo mundo aí Convidado A gente vai estar Dando uma oficina Sobre web rádio De maneira geral Está na área de música Começa hoje Às 20 horas Daí a gente tem Mais amanhã Às 17 Quinta Dezessete Com o diferencial Que na quinta A gente vai fazer Uma transmissão Ao vivo Lá para São Carlos Na rádio Que é uma coisa Que a gente começou A fazer aqui O ano passado Foi muito legal E esse ano A gente vai fazer De novo Na quinta-feira Então Os participantes Dessa oficina A gente vai fazer Uma transmissão Ao vivo Pela internet Vai entrar lá Em frequência Modular Em FM Lá para a cidade De São Carlos Na nossa rádio Então vai ser Uma atividade Bem legal Também Quem quiser Chega É Que eu estava falando As atividades De formação Que a gente tem feito Que é basicamente Isso Oficinas Palestras Algumas coisas assim E também Lógico Para a gente facilitar Novos operadores Que entram Nas emissoras Principalmente lá na rádio Mas que cheguem A entrar em qualquer Outra rádio Que esteja usando Esse sistema Então rapidinho Porque Ferramentas usadas Bem rapidinho Eu tenho só mais um minuto Ferramenta de tradução Do QT Que é a linguagem Gráfica Que eu falei QT Linguistic Então basicamente Os pactos que eu fiz Criar os arquivos .ts Criar um facebook Que é um dicionário Dos sistemas Daí exportar os arquivos Inserir na pasta E foi o que foi Está traduzido Basicamente isso Bom, temos aqui Muito legal Queria só passar Mais ou menos Os contatos Rapidinho Para finalizar Convidar vocês Mais uma vez Para a oficina E uma outra coisa Legal galera A gente está com A Web Rádio Software Livre Que é uma iniciativa Que começou Ano passado aqui A gente vai estar Naquela ponta Ali Da bancada Do software livre Ali Do lado da mídia A gente vai estar Com uma estruturinha De Web Rádio Ali armada Então convido Todos vocês Para chegar Para sacar mais O que está acontecendo Vai estar rodando Vivendo ao ar Para propor pauta Para ser colaborador Não, porque a ideia É a gente ficar O tempo todo No ar Aí na Web Então para chegar Produzindo conteúdo Também junto com a gente Trazer pauta Trazer entrevista Vamos fazer Um Aue de Rádio Livre Mesmo Mais para a Web Aqui no campus Naquela pontinha ali Só um convite Então para a oficina Para a Web Rádio Que vai estar Rolando aí O tempo todo Eu vou dar Alguns links Para vocês Aqui rapidinho Já estou acabando Aí Bruno Uma beta Se eu conseguir Uma conexão Aqui eu passo para você Acho que vai ser difícil Tem um cabo Tem um cabo Aqui Então é bem legal Então eu queria mostrar Primeiro o site Da Rádio Oficial Para poder me acessar www.radio.ofscial.br Tem mais ou menos Tem bastante Algumas informações A gente está colocando O site novo no ar Está para a chegada O site da Rádio TV Software Livre Que é nesse canal Que a gente vai estar Streamando Na Web Rádio Aqui do canto Através desse player Aqui Quem quiser passar Para a galera Depois dar uma Tuitada Divulgar A nossa Nossa Queria também passar O site rapidinho Aqui Do Wiki Que daí lá Você vai encontrar Todas as informações A respeito Disso que eu falei Para vocês Da tradução De uso dele Tudo Aqui a gente tem O Wiki geral O Wiki geral Aqui do software Onde vocês vão ter Toda a informação dele Lá embaixo Quem quiser Tem as traduções Aqui para o Brasil Então tem A tradução do Wiki Aqui um pouco Sobre a tradução Aqui o acesso A lista Que eu falei Da lista Então cadastro No grupo Então é mais ou menos Isso galera Muito obrigado Desculpa aí Por essa Inundação De informações Principalmente Para quem não é Que eu falo Que eu falo Que eu falo